Olá amigos, vamos fazer mais um vídeo unboxing agora de um conversor de VGA para HDMI, tá? Eu quero converter o sinal VGA que sai da placa-mãe do computador para HDMI, para entrar HDMI na TV, tá? Não é HDMI para VGA, é VGA para HDMI, tá? Eu vi no anúncio direitinho, estava esse nome, né? Pode confundir muita gente nos anúncios aí no Mercado Livre, mas eu comprei aqui e vamos ver se veio certo, tá? VGA para HDMI. Então, vamos fazer aqui a abertura aqui e ver se está aqui o VGA para HDMI, tá? Esse mesmo produto tem o HDMI para VGA na mesma embalagem, pode confundir, viu? Mas na própria embalagem já vem escrito se é VGA para HDMI ou HDMI para VGA, tá? Muita gente vai comprar, acaba se confundindo aí, achando que converte, né? Aí é invertida a situação. Então, vamos abrir aqui. Se tiver tudo certinho, eu vou deixar o link aí na descrição. Aí, ó. E veio certo, ó. VGA para HDMI, ó. Essa é a ordem, tá? Prestem atenção na ordem, tá? Outros modelos e converte para HDMI para VGA. Inverte o nome. E olha só a caixinha, padrão, era esse aqui mesmo. Vou testar e ver se funciona, tá? Que eu encontrei no Mercado Livre. Se funcionar, vai ser de boa ajuda. Que estava muito barato, tá? Então, olha aí, ó. Aí vem o cabo, que é a fonte que alimenta, né? 5 volts seria, eu acho. Tem que ligar no USB da placa, a mãe lá do computador. Que eu vou ligar e eu mostro. Vai ser necessário um conector P2. Eu acho que eu tenho algum sobrando em casa, né? Onde os dois lados da ponta é P2. Aquele desconector de fone de ouvido. E olha aqui, ó. Entrada. É isso mesmo. Do computador vai entrar aqui. Da placa. E vai sair para a TV aqui, ó. Vou ligar aqui, testar e mostrar para vocês. Beleza? E aqui é a fonte, ó. Eu acho que é 5 volts. Caso, eu acho que talvez uma fontezinha de celular. Aquele celular V3 antigão que tem esse tipo de conector. Também faz funcionar isso aqui, tá? E aqui não tem muita coisa não. Aqui, talvez o manual indique aqui a voltagem. Caso acontecer de perder esse USB, eu for querer fazer algum outro tipo. Vamos ver aqui as resoluções. Até Full HD, né? As resoluções suportáveis, tá? Esses inversor aqui, até onde eu sei, não tem os de 4K, não. Os que tem são caríssimos. Importado caríssimos. Tá? Beleza? Então, é isso aí. Vou testar e ver se funciona. Tá bom? Link na descrição. Agora, eu vou demonstrar para vocês. O aparelho realmente funciona. Este aparelho, que eu vou deixar o link na descrição. Ele realmente converte o VGA para HDMI. Anteriormente, essa CPU estava conectado nessa VGA aqui de 14 polegadas, tá? E agora, eu vou passar para esse monitorzinho aqui. E mostrar para vocês como é que funciona. Este daqui é HDMI, tá? Então, como é que é feita a conexão? Cabo, VGA, ponta azul na placa mãe. Não tem placa de vídeo essa placa. Na placa mãe. E na entrada. Um azulzinho aqui, ó. E do outro lado, o HDMI, que vai para a TV lá. E olha só, eu vou ligar aqui o botão. Começou a piscar. E, ó. Eu não... Vamos ver se aparece a BIOS. Ó, apareceu a BIOS. Tá? Na tela. E iniciou. Já funcionou. Tá vendo? Porque a resolução estava baixa já. Resolução de 1024x768, se eu não me engano. Que é a resolução daquela tela de 14 ali, que é muito baixa mesmo. Então, abriu. Esse monitor aqui, eu acho que ele suporta HD ou... Eu não me lembro se vai até Full HD, esse meu monitor. Deixa eu ver se tem opção aqui de informações. Eu não estou nem enxergando nenhuma tecla de informação aqui. Aqui, ó. A resolução nativa agora. Por 60 Hz, né? E funcionou. Abriu. Só que essa resolução, a gente vê que está achatada. Porque essa resolução aqui, é a resolução daquela tela. Que já estava pré-configurada aqui no VGA. Agora, isso diz aqui que vai até 1080 pixels. Mas vai depender tudo da placa, das configurações, né? Eu vou alterar aqui, ó. Vamos ver o que dá para fazer aqui, para melhorar. Para deixar mais estilo widescreen, como essa tela é mais puxada, achatada, né? Então, botão direito aqui. Resolução da tela. Essa placa que eu estou utilizando aqui é um Celeron 847. Aquela plaquinha da ASUS, simplesinha, de notebook. Então, ó. Já a resolução. Tá? Não é toda, ó. Quando eu clicar aqui, a placa suporta tudo isso de resolução. Isso aqui é da placa, tá? Não é do VGA aqui, não. Do conversor, não. Isso aqui é da placa do computador. Tá? Ele dá essas saídas. Aí, o que você vai fazer? O certo é você, quando for testar isso aqui, antes de tudo, deixar numa saída baixa, tá? Ninguém nunca se sabe o que você vai fazer aí, ó. Antes de instalar o conversor, ou se você tiver um monitor para ligar e para testar, deixe numa resolução baixa. Por quê? Se você já estiver em uma outra tela, antes de colocar esse inversor aqui, com a resolução um pouco mais alta, né? Eu não sei nem se é possível aumentar a resolução de uma saída VGA, mas nunca se sabe, né? Vou colocar 1080p direto aqui, ó. E vou aplicar. Apenas aplicar, ó. Não vou apertar nada mais, ó. Tá? Ó. Pode ser que dê erro, né? Ele dividiu a tela errado, tá? Eu só apliquei, mas depois de alguns segundos, ele volta, tá? Se você não apertar nada, ele voltou normal. Tá? Agora, se você apertar ENTER, clicar e apertar ENTER, você pode acabar travando tudo aí, a tela do formato errado, ó. Voltou. Para a resolução de 1024. Aí, o que eu faço? O máximo é até 1080, né? Que o aparelhinho suporta. Eu vou diminuindo, ó. Vou clicar no menor, né? Ele muda o formato da tela, que você vê aí em cima, né? Tá vendo? Muito widescreen, ó. Essa tela aqui que eu estou, não é nesse formato aqui, ó. Né? Esse meu monitor, ó. Não é tão achatado. Vamos tentar o de baixo. É um pouco menos wide, né? E ver se ele abre. Só aplico. Aperto somente a tecla Aplicar. Ele vai mudar e fazer o teste de 10 segundos e ele volta no mouse. Se quiser voltar, aperta ESC aqui, ó. Ele já volta, porque demorou muito. Eu já sei que não vai funcionar essa versão. Vou lá e diminuo. Tá? E aplico. E aplicar para testar, para ver se aparece a imagem. Espera. Tem que esperar. Formato inválido. Então, aperta o ESC. Não precisa esperar o ESC 10 segundos. E vamos diminuindo, né? Aqui. 16 por 80, né? E vamos testar. E assim vai. Porque ele vai dar o melhor formato, ó. Para esta tela, ó. Já apareceu aqui, ó. Tá? Se eu quiser, eu posso manter. E se não fizer nada, ele vai reverter, ó. Em tempo de segundos diminuindo, ó. Ele volta ao normal. Já achei. A melhor imagem que eu achei aqui é essa daí, ó. Para esta monitor. Ou eu posso utilizar assim mesmo, né? Então, a dica é o seguinte. Iniciar por baixo aqui, ó. De 1080, aí vai testando, né? Vai testando. Eu vou diminuir mais um pouco aqui para ver. Para ver se aparece alguma coisa aí, ó. Formato inválido. Então, melhor formato para este monitor HDMI. Porque tudo depende do monitor. É esse aqui, ó. Que eu achei. Reaplicar. E eu posso manter aqui, ó. Apesar que ainda está meio torto. Eu vejo aqui uma barrinha preta aqui, ó. Tá? Mas isso aí é teste, né? Eu vou diminuindo aqui. Até achar a resolução para este monitor. A resolução perfeita, ó. Vou diminuir mais um aqui. Mais uma opção. Vamos ver. É. Sem sinal. Aparentou sem sinal. Voltou ao normal. Ele voltou ao normal. Apertei X aqui, ó. Tá? Então, é isso aí. Eu estou mostrando que realmente sai a imagem, tá? Vou diminuindo aqui. É para ver qual que melhor se ajusta. Então, o link vai estar na descrição. Pode comprar sem medo aí. Tá? Achei. Olha. Manter a resolução. Acabei achando a resolução perfeita para o meu monitor. Onde ele se enquadra perfeitamente. Não deixando bordas pretas aqui, ó. Nem puxando muito para o lado. Tá? Ele se enquadrou perfeitamente aqui. Tá? Então, é assim que vai testando, ó. Eu nunca vi, não vi nenhum vídeo na internet mostrando como é que funciona. Mas é muito simples. Esse branquinho aqui, viu? É o que eu recomendo. E mini. Tá? Estava muito barato aí no anúncio. Beleza? Pode comprar que é garantido aí para ligar em qualquer monitor. E aí, inicia de baixo lá da resolução mínima. Pré-configurado no seu PC. Aí você vai aumentando. Beleza? Olha aqui a configuração que achou no meu monitor. Essa é a resolução que esse monitor suporta perfeitamente. Beleza? Então, é isso aí, galera. Link na descrição do vídeo. Fui! E olha aí, para finalizar a adaptação que eu fiz, ó. Colei ele aqui, ó. Esse cabo azul. Deixei ele rosqueado aqui. O cabo USB em uma porta que não atrapalhe. Passei para dentro. E colei ele aqui, ó. Como se fosse uma placa de vídeo, ó. Né? Só para poder utilizar. Comprei esse cabinho aqui, ó. Oito reais. Que eu comprei aqui de perto de casa. Um cabo novo. Esse azulzinho RGB. Cabo RGB. E olha aí como é que ficou bacaninha. Utilizei cola plástica. Bastante cola plástica. Embaixo e em cima, ó. Em cima e embaixo. Em tudo quanto é lugar para... Apesar que é algo que não se mexe, ó. Porque deu certo. Funcionou. E, ó. Liguei em outro monitor. Um monitor aqui de 75 polegadas. Olha aí, ó. Perfeitamente, ó. Sem chuvisco. Sem nada. Tá? E a resolução melhor. Para este monitor aqui, ó. 1490 por 900, tá? Então, depende de cada monitor. Você vai procurar a melhor resolução. Né? Onde a tela se encaixa nas bordas todinha. Tá? E as letras ficam melhor visíveis. Mais nítido.